Eu chego no freestyle e não fico omisso A galera te esperando, tu demora, cadê o seu compromisso, mano? Bagulho é louco, meu parceiro, e é sem preconceito Primeiramente, ao rap tenha respeito O papo é reto, meu parceiro, tu gosta de pênis E a roupa, meu chinelo, se fudeu, eu tô de tênis Tá ligado, mano, que eu chego, eu faço a rima Você é o Eldinho, mas não manda adrenalina Aí, parceiro, eu chego agora e sem gracinha Eu roubei seu chinelo, você quer roubar uma rima boa minha? Por que tá precisando? Não fala nada com nada Eldinho, chega devagarinho nessa improvisada Você sabe que eu chego, eu sou sujeito homem Se eu depender da sua rima, eu vou é morrer de fome Tu pega sua visão, você é um MC bosta Pode falar o que eu quiser, eu te massacro na resposta Mas não tá fazendo, meu mano, cê só engana Bagulho é louco, cê tá mais pancado do que nego drama Aí, parceiro, é sem mironga Como é que cê se sente passando vergonha na frente do chonga? Caralho, meu parceiro, tu parece uma palheta E essa porra desse coco igualzinho uma uva preta Tu quer gastar os outros? Cê é feio pra cacete Caralho, o tamanho do coco, você tá de capacete Aí, parceiro, sem besteira Filha da puta, só bota esperando Criado com leite, com pira Aí, só entendeu quem sabe Bagulho é diferente, mano Dinho, fique cami-cada Meu parceiro, você sabe que agora tu se engana Tu falou de pira, mas se amarra em banana Tu tá ligado, mano Pode pegar tua visão É o Dinho, mete pé Tu já perdeu, tá vacilão Nada disso Pra mim você é a puta Cê vira o seu cu, bota as frutas Faz a salada de fruta O bagulho é diferente Eu rindo pra cacete Ainda bota o canudo Faz seu cu de milkshake Caralho, velho Vai tomar no cu Acabou, mano Acabou Engraçado, mano Ô, 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 ô Aí, menor Ó, ó, ó Tu tentou gastar o zate falando de salada de fruta Pega as mulheres da sua família e faça uma salada de puta Tu tá ligado, mano Eu vou fazer Cê sabe que eu vou mandar rima boa no proceder Aí, afasiada Presta atenção no ataque com sua família Infelizmente minha mãe me deu educação Felizmente Coisa que você não tem Criado com voz de condomínio Ainda chega com desdém Você falou que eu não tenho educação Mas você sabe que eu chego Eu vou ter que te falar O bagulho é muito doido Eu não falo de bom modo Eu saí de casa hoje E foi pra te matar Vai me matar? Tranquilo Tô com os meus Sabe por quê? Meu mano, você deve ser ateu Eu falei que eu tô com os meus Vai me matar tranquilo Que quem não morre não vê Deus Nada a ver, meu parceiro Eu chego na moral Cê tá com essa camisa Seu magrela Igual um folhão de um real O bagulho é muito sério Não sei se te falaram Sem caúça Porra, é batalha Já me tirando Ela os paixão Pela sua cara de babaca Feição de Zé porceta E falar em capiva Você só senta na palheta Aí Cê não entende? O bagulho é diferente Meu parceiro Meu parceiro Você sabe Tu tá de marola Passou a pica A voada Tô parou com a rabiola Tu tá ligado, mano Eu já te respondo Na arte do freestyle A MCZAT é um monstro Falando em capiva Você é escrota Botei um dedo no cu da sua mãe Sua mãe gritou Bota aí Caralho, mané Caralho, mané Me vai ter feliz isso, parceiro Relaxa, é repetivo Ó O amigo quer que eu não peça barulho Cês garantem que a vitória do Eldin foi confirmada nessa rima Então tranquilo Eldin para a final, família Agora